Bem pertinho, nós vamos ver o maior peixe da Amazônia, que é o pirarucu. Cadê? Aqui desse tanque, né? Tem o pirarucu aqui de quase um metro e meio, alguns com 60, 70 quilos, ok? Mas pode ficar aqui, Érico? Aqui próximo do flutuante? No tanque? Bom, esse tipo de peixe é um peixe que já está sendo feito a manuseu, o manejo do pirarucu aqui na Amazônia. Temos criadores, então por isso que pode ter eles assim criados em cativeiro, mas desde filhote. Não pode tirar um da natureza e prender dentro do tanque sem ter, existe de onde veio, se é uma parte de manejo ou não é, entendeu? Porque é um animal, é um peixe na realidade que é nativo aqui da região, então a espécie já é protegida. E é incluído no defeso de todos os pescadores que são registrados, que tem a carteira de pescadores, para não pescar esse peixe da natureza. É, o nosso amigo aqui... O que é consumido só é o que é criado em cativeiro. Sei, porque a gente consome aqui, né? Um peixe pirarucu dá quantos quilos aí de carne? Bom, quando ele está no tamanho máximo dele, chega a dar sol, a carne dele chega a dar 125 quilos, 130 quilos. Alimenta há quantos meses de uma família aqui? Bastantes dias, né? Hã? Bastantes dias. É, né? É. É o tamanho da família, né? Então, Érico, posso tentar aqui? Olha, gente, que forte! Meu Deus, que forte! Olha, ele pegou metade! Olha, ele é muito forte. Nossa! Nossa! Ai! Vamos lá. Tchau, tchau.